Boa noite, Joelson. Boa noite a todos que assistem ao jornal Cidade Verde. Era por volta de meio dia quando um homem parou em um sinal da avenida Jockey Club, zona leste da capital. Neste momento, dois homens em uma moto tentaram entrar dentro do veículo. Não conseguiram e efetuaram um disparo. O tiro atingiu o vidro da porta traseira, do lado do motorista. Em seguida, muito assustado, o homem resolveu sair do sinal, acelerou a caminhonete e parou logo na frente em uma oficina de carros. Os assaltantes o perseguiram e foi aí que aconteceu o assalto, levando objetos pessoais e dinheiro do condutor. Ele ainda está muito assustado. A polícia investiga o caso.